Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 25 de setembro. O presidente Michel Temer felicitou pelas redes sociais o povo alemão pelas eleições deste domingo. E quem traz as informações ao vivo para a gente agora é o repórter Ney Pereira. Olá, Ney. Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Olha, Carla, então vamos começar falando das eleições na Alemanha, onde a chanceler Angela Merkel foi eleita neste domingo para o quarto mandato seguido e vai gorminar o país até 2021. E logo depois da divulgação do resultado, aqui no Brasil, o presidente Michel Temer divulgou uma nota em uma rede social felicitando o povo alemão pela eleição e cumprimentou Angela Merkel pela vitória. O presidente manifestou interesse em aprofundar a parceria Brasil e Alemanha. Falando agora da agenda do presidente Michel Temer, por enquanto ele não tem compromisso público para amanhã desta segunda-feira. Mudando de assunto agora, Carla, os 950 militares das Forças Armadas vão continuar a fazer a patrulha nos acessos da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. O grupo foi destacado para atuar por tempo indeterminado na comunidade que enfrenta uma disputa entre facções pelo controle do tráfico de drogas. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Tensão na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. A comunidade sofre com a disputa entre facções rivais pelo comando do tráfico de drogas. Intensa troca de tiros entre traficantes e forças policiais colocou sob fogo cruzado moradores da comunidade, fechou escolas e creches e interrompeu por mais de quatro horas a ligação entre a zona sul e oeste da cidade. O descontrole na comunidade da Rocinha levou o secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, a solicitarem o apoio das Forças Armadas. Ao todo, 950 homens do Exército estão fazendo um cerco à comunidade. Foi autorizada a operação do Exército e de mais forças necessárias para que seja feito um cerco na Rocinha e, com isso, liberando o policiamento para que ele possa subir e possa continuar o enfrentamento com os criminosos, que os senhores também têm conhecimento. Nós estamos trabalhando harmonicamente e vamos continuar atendendo as demandas que sejam feitas pela segurança do Rio de Janeiro. E para revitalizar a cidade e o Estado do Rio de Janeiro, atingidos por uma forte crise socioeconômica, o governo federal anunciou neste domingo um calendário de eventos de cultura, esporte e turismo. É o Rio de Janeiro a Janeiro. O calendário é uma ação integrada, sinérgica, convergente, de esforços do poder público e da sociedade civil, visando a geração de desenvolvimento no Estado e na cidade do Rio de Janeiro. E olha para o ministro Max Beltrão, pela primeira vez na história do país, o turismo é visto como protagonista na geração de emprego e renda. Nós queremos, no ano de 2018, com todos os resultados que, inclusive, a FGV já mostrou, uma perspectiva de aumento de 20% no número de turistas para 2018. Isso vai representar mais de 170 mil novos empregos. Isso vai apresentar um incremento na economia de mais de 7 bilhões de reais. E é esse o caminho que nosso país precisa avançar. O Banco Central divulgou há pouco o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu pela primeira vez abaixo de 3%, que é o piso da meta. Passou de 3,08% para 2,97% ao ano. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia foi elevada para 0,68%. Comprar produtos importados pela internet é um hábito crescente. Vender também. Foi para melhorar a vida de importadores e exportadores que a Receita Federal modernizou uma série de procedimentos para entrada e saída de mercadorias do país. Agora, receber ou mandar produtos de porta a porta pelos correios ou por empresas de transporte expresso ficou mais fácil e rápido. No passado, mais da metade dos brasileiros compraram produtos importados pela internet, segundo o EBIT, empresa especializada no setor. Com a retomada do crescimento econômico, a expectativa é que o desempenho seja ainda melhor. Desde janeiro até junho deste ano, os correios registraram a entrada no país de quase 24 milhões de objetos. São praticamente 200 mil pacotes por dia que passam pela triagem e controle da Receita Federal antes de serem entregues. Todo esse processo era feito manualmente. Com as mudanças, o processo passa a ser totalmente eletrônico, com redução do tempo de entrega e aumento da segurança. Então, hoje é possível receber, através dos correios ou através das empresas de remessa expressa, bens importados em qualquer valor no seu estabelecimento, na sua residência. Assim também como é possível exportar mercadorias de qualquer valor por entrega porta a porta pelas empresas de remessa expressa ou de correio. Com as novas regras, o tempo de entrega deve cair de 40 para 30 dias. Os tributos passam a ser calculados automaticamente. Os impostos sobre remessas vindas do exterior poderão ser pagos com cartão de crédito ou boleto bancário. E deixa de ser necessária a presença do destinatário na agência dos correios para pagar impostos em dinheiro. Agora, bens importados por meio de remessas postais poderão ser comercializados. Não existe mais o teto de 50 mil dólares, cerca de 150 mil reais, para exportações por meio de remessas postais. E os correios poderão participar de importações acima de 3 mil dólares. A empresa exportou cerca de 200 milhões de dólares no ano passado. A expectativa é que o número aumente. A partir da informatização do processo de importações de remessa por meio de remessas postais e de exportações também, ou seja, a informatização de ambos os processos, a Receita Federal pôde ampliar, ou seja, na verdade, eliminar os limites de operações que podem ser feitas, tanto na importação quanto na exportação, pelos correios e pelas empresas de remessa expressa. Bem, nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto